Positivos, hoje a gente veio fazer a entrega do nosso material que chegou, então nós trouxemos aqui para prestigiar esse evento também, já temos o projeto Bombeiros do Futuro, então a gente já juntou os dois projetos para a gente fazer a solenidade e agradecer a entrega desse material. Muitas crianças já estão utilizando esse novo uniforme. Positivos, a gente não podia deixar de mostrar o material que chegou, material de alta qualidade, o material que vai proporcionar para a gente um desempenho melhor nos nossos campeonatos, então assim, é com muita alegria que eu venho mostrar esse novo material que a gente tem. Chegou embora essa letra? Com certeza, a gente já tem material, mas sempre vai trazendo mais qualidade, a gente comprou uma coisa de mais qualidade com outra cor, para fazer com que o projeto sempre evolua, tanto o material humano quanto o material que a gente está usando.